Vamos para Londrina, vista pelo olhar do londrinense Léo José TV, tudo emendado sem assento. É o meu Facebook, aliás, para falar em Facebook, eu já coloquei lá para você conhecer, né, a Fomento Paraná, que hoje o filho do Raul, né, o Luiz Raul, tem um cargo de diretor lá, ganhando 20 mil reais por mês, sem concurso público, nada. E é uma, é como se fosse um banco, meio popular, assim, vamos dizer assim, pá, para você emprestar dinheiro, comprar uma pipoqueira, você quer comprar um carro para pôr de táxi, você é taxista, não está conseguindo trocar o carro, eles emprestam dinheiro, né, tudo isso é fomentado pelo Estado do Paraná, então, quem sabe, né, não seja a oportunidade que você está esperando. Coloquei também o Face do rapaz lá, se você estiver precisando de um financiamento aí, vai lá, porque ele disse que vai ajudar a região de Londrina, municípios, pequenos empreendedores e tudo mais. Vai lá que de repente dá certo, tá bom? Então, isso aqui não é propaganda, não, não é patrocinado, é porque a gente quer ver o povo andar para frente, né? Ele diz que ele está ganhando 20 mil reais para fazer isso, então, certamente, vai resolver o problema de muita gente da nossa região. Agora, tem o WhatsApp também, 8447-3387. A Silvana Leixo foi vítima de um acidente no exato momento em que o programa estava no ar no sábado passado, na esquina da rua Santos com a Mossoró. Ela trafegava pela Santos e, ao cruzar a preferencial, foi acertada por uma Hilux que destruiu o carro dela. A Silvana estava com a mãe de 7 anos, de 79 anos. Ela fala que se não fossem os airbags, poderiam as duas ter morrido. O problema é que ela não conseguiu ver a caminhoneta porque carros ficam estacionados perto da esquina e os comerciantes contaram para ela, depois, que o acidente que ela sofreu foi o terceiro em uma semana. O negócio foi feio, viu? Os comerciantes também falaram que pedem um semáforo ali faz tempo, mas a prefeitura não toma providências. Encaminhei isso aí para a CMTU e para o IPU. A CMTU informou que, até o momento, não recebeu qualquer projeto de instalação de semáforo no cruzamento em questão. Os pedidos de implantação do equipamento devem ser feitos ao IPU, que elabora os estudos técnicos e encaminha as determinações à companhia. Para tentar amenizar as queixas dos comerciantes, a CMTU fará uma vistoria no local com o objetivo de levantar eventuais necessidades de sinalização. Então, pelo menos, a CMTU vai lá no lugar para ver o que está acontecendo. Agora, tem uma coisa em relação à administração de Londrina, e agora eu estou falando muito sério. E o meu recado é para o núcleo de comunicação da prefeitura de Londrina. Vocês têm que fazer uma reunião com o pessoal aí, porque eu sou um morador lá da zona norte, da zona sul, leste, oeste. Eu não sei para quem eu tenho que reclamar. Se eu chegar para a moça que está lá na recepção da prefeitura e falar para ela, olha, eu quero reclamar aqui da falta de sinalização, ela tem a obrigação de falar para mim? Olha, eu não sei para quem o senhor tem que reclamar, mas eu acho que não é aqui. Deixa eu perguntar para alguém, vem alguém, orienta, olha, o senhor tem que reclamar lá para o Ipu. Você está entendendo? Porque as pessoas não são obrigadas a saber. Para as pessoas, é prefeitura. Agora, existe uma barreira de comunicação aí dentro da administração que, Deus que me perdoe, até com a gente aqui da imprensa, você imagine com as pessoas de maneira geral. É só um conselho, porque daqui dois anos tem eleição e o prefeito Quiref vai bater na casa das pessoas que não foram atendidas e aí pode ficar ruim para ele. E eu sou sincero a dizer para você, eu quero que o Quiref ganhe a eleição com 99% dos votos, porque se ele ganhar com 99% dos votos, é porque Londrina está um sucesso, ninguém aqui é contra ninguém, não. Tá? Agora, o povo vai definir, né? A Poliana mandou fotos de um carro de uma empresa terceirizada da CMTU que estacionou em uma guia rebaixada destinada a cadeirantes, por onde ela foi impedida de passar com o carrinho de bebê. Isso aconteceu anteontem, às três e meia da tarde, na avenida JK, ali pertinho da CMTU. A Poliana fala assim, tive que pular um meio fio com o carrinho do bebê porque os bonitões param onde tem acessibilidade para carrinhos e cadeirantes. Qualquer cidadão que faça o mesmo será multado. Já eles, se referindo ao pessoal da CMTU, tudo pode. Pois é, a CMTU respondeu dizendo o seguinte, que essa guia rebaixada aqui foi feita pelo dono do imóvel e que ela não é oficial, por isso não precisa ser respeitada e que muito perto dali tem uma oficial. Agora, eu pergunto para você, se pode estacionar ali, se não deveria ter aquela guia rebaixada, por que é que a CMTU, a Secretaria de Obras, não fiscalizam para dizer para o cara, você não pode rebaixar a guia por tua conta em risco? Ou ele rebaixou porque ninguém tinha feito e ele viu a dificuldade dos cadeirantes? E se ela é útil, por que não pintar de amarelo ali? Eu não sei. Tem coisa que eu não entendo, mas a fiscalização em Londrina parece é feita quando interessa. De repente, os amigos do rei não são tão fiscalizados quanto deveriam. Não é só a minha opinião. E a dona Hilda mandou fotos da Avenida Águia Imperial, no Jardim Paraíso, onde o marido dela morreu atropelado por uma moto no último dia 6. Ela reclama que o local é escuro, só que no dia do acidente, a gente já viu, falou disso daí, eu encaminhei um e-mail para a Sercontel, a Sercontel alega que não recebeu, deve ter voltado, porque olha aí esse senhor que morreu. Porque a Sercontel realmente responde a todos os nossos e-mails. Tem uma assessoria de imprensa que funciona, é da Sercontel. Aliás, deveria inspirar as demais. Olha só, ela tem fotos da noite que não enxerga nada. E essa é a avenida. E aí, o que aconteceu? A gente encaminhou de novo para a Sercontel, a Sercontel é iluminação, né? E a empresa prometeu resolver. Mas a dona Hilda também reclama da sinalização insuficiente no local e da velocidade alta. Ela diz que na avenida não tem lombada e nem faixa de pedestre. E olha, segundo ela, essa avenida fica entre dois colégios. Só a noite, não aparece nada na sua tela. Não está com defeito o seu televisor, não. A CMTU respondeu, informa que, de acordo com o cronograma da sua coordenadoria de sinalização viária, esse senhor que morreu é essa esposa dele, a dona Hilda, que as faixas de pedestres e o reforço nas demais pinturas na via têm previsão de execução até a próxima segunda-feira, dia 18. Já a instalação de redutores de velocidade depende de estudos técnicos prévios, cuja elaboração é feita pelo IPU. Uma equipe de técnicos para verificar a situação na Rua Águia Imperial ainda esta semana vai fazer essa checagem. Se houver lâmpadas para serem substituídas, a Sercontel, então, prometeu que o serviço também será executado. A gente fica triste porque tem uma pessoa que perdeu a vida nesse local. E para terminar, olha só, sobre a passarela da Avenida das Torres, do qual eu já falei aqui, lá em cima da Carlos Estrais, eu já pedi um parecer, ó, pode encher a tela aí, para o DR, ó, está saindo de cima do Pilar, está vendo aí, ó, para o CREA, para a Secretaria de Obras de Londrina, já encaminhei para a Vereador, para todo mundo. Ninguém respondeu. Agora eu mandei o mesmo pedido para o CEAL, que é o Clube de Engenharia de Londrina, pedindo que fizessem um parecer a respeito, mas a resposta foi que o CEAL não tem equipe para emitir parecer, né? Eu mandei para o CEAL, porque eu tive conhecimento que o CEAL fez um parecer aí, né, em relação a um outro caso da cidade. Eu falei, puxa vida, quem sabe esse pessoal, né, que é todo engenheiro, esse poderia fazer para a gente, mas responderam que não, que não vão fazer o parecer que isso não é com eles. E pela resposta, se a gente quiser, tem que contratar um engenheiro para fazer e pagar, e eu não tenho condição, né?